Caralho, olha esse moleque no YouTube, ele é pica pra caralho DJ KLP, ô vagabundo! Ela, ela me viu aqui no céu, ficou toda impressionada De trás da lacoste e o cabelo na navalha Você de silicone, CML e cara Então capricha, capricha, capricha na espanhola e eu capricho na jatada Então capricha, capricha, capricha na espanhola e eu capricho na jatada Então capricha, capricha, capricha na espanhola e eu capricho na jatada Ela, ela me viu aqui no céu, ficou toda impressionada De trás da Lacoste, e o cabelo na navalha Você de silicone, CML e cara Então capricha, capricha, capricha na espanhola Então capricha, capricha, capricha na espanhola E eu capricho na jatada 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 Você de silicone, eu capricho na jatada Você de silicone, CML e cara Então capricha, capricha, capricha na espanhola E eu capricho na jatada Legenda por Sônia Ruberti